Mas o pessoal que acontece nessas simpatias aí, o pessoal gosta de uma facilidade, vocês podem ver, adoram, faz ali que dá certo, não, se tu fizer vai dar certo, não vai dar certo, simples assim não vai dar certo, mas tem gente que ama ser enganado, vocês podem ver, tem gente que adora, não, eu quero furar fila da espiritualidade, eu quero um caminho mais fácil, quer ser enganado? Então, eu vou ensinar simpatia, né? Então é isso aí gente, mas tem pessoas que cobram, tem pessoas que prometem abrir caminhos, nem o caminho delas tá aberto, prestem atenção nisso, vejam a vida, investiguem a vida da pessoa, a pessoa é feliz? A pessoa tem dinheiro? A pessoa bem sucedida? Então tá, só que tu dá poderes a outra pessoa mexendo na tua espiritualidade, é ignorar teu anjo guarda e teus amigos espirituais, Jesus Cristo, etc e tal, teus orixás aí, é tu ignorar, botar a espiritualidade de lado e ir pro caminho que não é um caminho nada bom, viu gente? É um caminho que empata, é um caminho que não dá certo, é um caminho que te leva pra baixo e é um caminho que vai te puxar o tapete, depois não sabe porque não casa, não é feliz no casamento, porque os filhos não dão certo, porque tem briga, claro, mexeu no vespeiro, né? Pois não reclama aí. Bem, atrair espíritos de luz, é que eu coloquei vários pontos aqui pra não me perder, né? Quando a gente procura, como vocês me procuram várias vezes pras minhas consultas aí, uma ajuda espiritual, o que que eu faço? É a mudança de comportamento de vocês, é o pensamento e o comportamento e também a dica, pega quem quer, obviamente, né? E segue quem quer também, quem me escuta, tá com a vida feita. Agora, quem não me escuta, tem pessoas que eu atendo, não, Marília, eu vou continuar. Problema é quem quiser continuar, né? Fazendo tudo errado. Então, gente, é a mudança de comportamento, do pensamento pra vida começar a fluir e se movimentar. Simples assim, pra dar movimento na vida, na espiritualidade de luz. Só isso aí, né? Aí, a gente vai sentir a mudança séria. Caso contrário, quando acham que... Isso aqui é direto, ó. Acham que tem magia, macumba, né? Eu acho, já falei isso várias vezes em live. Marília, eu tenho certeza que eu tenho uma magia, uma macumba, um feitiço. Já vão direto pro bruxo, pro mago, pro pai de santo. Já vão direto pra esses caminhos aí. Claro que, eu não vou generalizar, conheço vários profissionais sérios, nesse ramo aqui, vários profissionais que não brincam na espiritualidade. Não tô dizendo isso aí. Agora, a grande maioria, a gente brinca na espiritualidade, vocês já sabem, né? Então, isso aí. Já procuram direto essas palhaçadas. Já procuram direto. Por quê? Porque ouviram falar, ou alguém falou que tá com macumba, que tá com feitiço, que tá com raio que o parta, que a vida tá trancada, porque alguém fez isso com olho gordo, olho não sei das quantas, né? E aí, acha isso e procuram esses profissionais errados, da pá virada, da esquerda, totalmente esquerdos aí, né? Da esquerda. E aí, pronto. Ignoram o seu poder de tirar tudo que tá, a vida tá travada, o poder que a pessoa tem. E como eu falei pra vocês, ignoram totalmente o anjo de guarda. E o poder, principalmente, que a pessoa tem. Dão poder a outras pessoas que não tem tanto poder assim. Aliás, não tem poder nenhum, né? São pessoas medrosas, pessoas sem confiança nenhuma. Vocês sabem o que desfaz uma magia negra, gente? O que desfaz uma macumba? O que desfaz uma simpatia? É tu começar a te sintonizar na luz. Aí, não tem treva. Quando a gente reza, quando a gente tá na luz, quando a gente confia na nossa espiritualidade maior, nosso anjo de guarda, que o anjo de guarda é conexão direta com Jesus Cristo, aí não tem raio, olha, raio de trabalho que funciona na nossa vida. Porque não pega, tu tá na luz, treva. Quando tem luz, a escuridão não vem. Simples assim, né? Então, tu começa a sintonizar a luz e tu tira, desfaz toda a magia, simpatia, olho gordo que tu possa ter na tua vida. E tu começa a movimentar a tua vida. É simples assim. É simples, só que as pessoas ignoram mesmo o poder. Ignoram principalmente o que eu fico bem chateada, né? Com o pessoal que eu atendo. Puxa vida, tu não tem... Tu é tão fraca espiritualmente. Eu tenho tantas pessoas enfraquecidas espiritualmente. Tantas pessoas que não confiam nelas próprias, gente. Têm medo, não sabem pedir pranjo de guarda, não rezam, não têm autoconfiança. Vão procurar outro pessoalzinho aí da esquerda, como eu digo pra vocês, né? Da pá virada, da espiritualidade torta, pra mudar a vida, gente. É a gente que só quer ganhar dinheiro, né? Então, é bem difícil, né? É complicado.